Confira agora o Giro Rural. Em visita técnica à Unidade de Beneficiamento do Leite da CPLA em Batalha, dirigentes da Unicafes conferiram toda a estrutura que em breve vai entrar em operação para a industrialização de derivados do leite. O grupo conheceu os equipamentos e maquinários que serão capazes de beneficiar cerca de 80 mil litros de leite por dia. A fábrica foi projetada para produzir leite em pó, bebida láctea, leite condensado, queijos e manteiga.